Meu Pintinho Amarelinho Ele quer comer bichinhos, com seus pecinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Agora eu quero ouvir todo mundo Meu Pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pecinhos ele cisca o chão Meu Pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pecinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem crianças, agora eu, a Dona Aranha, vou descer pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Vamos lá pessoal! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem crianças, agora eu, a Dona Aranha, vou descer pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Papagaio louro do pico dourado Manda essa cartinha para o meu namorado Se estiver dormindo Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, deixa recado Outra vez, vamos lá! Comigo! Papagaio louro do pico dourado Manda essa cartinha para o meu namorado Se estiver dormindo Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, deixa recado Outra vez, vamos lá! Comigo! Papagaio louro do pico dourado Manda essa cartinha para o meu namorado Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, deixa recado Manda essa cartinha para o meu namorado Se estiver dormindo, bata na porta Sabendo que és minha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Se tu és minha eu também sou tua Se tu és minha eu também sou tua Pula machadinha para o meio da rua Pula machadinha para o meio da rua Ha 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 minha machadinha Ha 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 minha machadinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Se tu és minha eu também sou tua Se tu és minha, eu também sou tua Pula a machadinha para o meio da rua Pula a machadinha para o meio da rua Ha, 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 minha machadinha Ha, 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 minha machadinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Se tu és minha, eu também sou tua Pula a machadinha para o meio da rua Ha, 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 minha machadinha Ha, 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 minha machadinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Se tu és minha, eu também sou tua Pula a machadinha para o meio da rua 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Agora eu quero ouvir Todo mundo Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Isso tá bom demais, não é, patatinho? Maravilhoso! Cante com a gente! Fui morar numa casinha, nha, nha Infestada, nha De cubim, vim, vim Saí de lá, lá, lá Uma lagartixa, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha, nha Infestada, nha De florzinha, nha Saí de lá, lá, lá Uma princesinha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha, nha Infestada, da de moceguinho No saí de lá, lá, lá Uma bruxinha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha, nha Infestada, da de cubim, vim, vim Saí de lá, lá, lá Uma lagartixa, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha, nha Infestada, da de florzinha, nha Saí de lá, lá, lá Uma princesinha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha, nha Infestada, da de moceguinho No saí de lá, lá, lá Uma bruxinha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, dê risada Se você está contente, dê risada Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, dê risada Se você está contente, grite, viva Viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite viva! Viva! Agora eu quero vir! Eu também! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, dê risada! Ha ha ha! Se você está contente, dê risada! Ha ha ha! Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, vem risada Se você está contente, grite viva Se você está contente, grite viva Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, grite viva Eu sou o Coelhinho Passa Nova, vou contar para vocês Pra cenoura eu não dou bola, eu só tomo Coca-Cola Coelhinho Passa Nova é uma praza, mora Chorar por uma cenourinha, foi no tempo da vovó Pra cenoura eu não dou bola, eu só tomo Coca-Cola Coelhinho Passa Nova é uma praza, mora Eu sou o Coelhinho Passa Nova, vou contar para vocês Pra cenoura eu não dou bola, eu só tomo Coca-Cola Coelhinho Passa Nova é uma praza, mora Chorar por uma cenourinha, foi no tempo da vovó Pra cenoura eu não dou bola, eu só tomo Coca-Cola Coelhinho Passa Nova é uma praza, mora Eu sou um bonequinho de pau, de pau Eu sou um bonequinho de pau, que mexe os bracinhos assim, assim Eu sou um bonequinho de pau, de pau, que mexe as mãozinhas assim, assim Eu sou um bonequinho de pau, eu sou um bonequinho de pau, de pau Que mexe nos olhinhos assim, assim, assim Eu sou um bonequinho de pau Perdi meu anel no buraco da parede Quem achou me dê de volta, meu anel de pedra Se é de frente pra frente, se é de trás pra trás Se é de frente pra frente, se é de trás pra trás Vamos lá, criançada! Perdi meu anel no buraco da parede Quem achou me dê de volta, meu anel de pedra verde Se é de frente pra frente, se é de trás pra trás Se é de frente pra frente, se é de trás pra trás Vamos lá, gente! Alegria! De novo! Perdi meu anel no buraco da parede Quem achou me dê de volta, meu anel de pedra verde Se é de frente pra frente, se é de trás pra trás Se é de frente pra frente, se é de trás pra trás Ao chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia, professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Ao chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia, professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Ao chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia, professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Ao chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia, professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Ao chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia, professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Ao chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia, professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pecinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pecinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Agora eu quero ouvir Todo mundo Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pecinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pecinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Eu tirei um dó da minha viola Da minha viola eu tirei um dó Dormir é muito bom, é muito bom Dormir é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom Eu tirei um réz da minha viola Da minha viola eu tirei um réz Rezar é muito bom, é muito bom Rezar é muito bom, é muito bom Eu tirei o Mi da minha viola Da minha viola eu tirei o Mi Mingau é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada É bom camarada, é bom camarada É bom camarada, é bom camarada É bom, é bom Eu tirei um Fá da minha viola, da minha viola eu tirei um Fá Falar é muito bom, é muito bom, falar é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um Sol da minha viola, da minha viola eu tirei um Sol Sorrir é muito bom, é muito bom Eu tirei um lá da minha viola Da minha viola eu tirei um lá Laranja é muito bom, é muito bom Laranja é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom Eu tirei um si da minha viola Da minha viola eu tirei um si Silêncio é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom Camarada é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom Perdi meu anel no buraco da parede Quem achou me dê de volta Meu anel de pedra verde Se é de frente pra frente Se é de trás pra trás Se é de frente pra frente Se é de trás pra trás Vamos lá, criançada! Perdi meu anel no buraco da parede Quem achou me dê de volta Meu anel de pedra verde Se é de frente pra frente Se é de trás pra trás Se é de frente pra frente Se é de trás pra trás Vamos lá, gente! Alegria! De novo! Perdi meu anel no buraco da parede Quem achou me dê de volta Perdi meu anel de pedra verde Se é de frente pra frente Se é de trás pra trás Se é de frente pra frente Se é de trás pra trás Vem comigo, patata Piu e não deixe o trem Não deixe o trem descarrilhar Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Piu e piu e piu e piu e coloca a mão no meu ombro Piu e piu e piu e não deixe o trem descarrilhar Eu sou a máquina e vocês são os vagões Piu e piu e piu e piu e coloca a mão no meu ombro Piu e piu e piu e não deixe o trem descarrilhar Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Tá gostando, patati? Adorando! Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais duas horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão